Tô até registrando aí o... Só aprende assim. Registrando os momentos que tá... Como é? Sendo fundada a nova banda aí. Isso é bem pra ti. Além de eu não ver o meu, eu não vou ver o brilho de risco. Isso tem a dúvida, irmão. Eu vou te deixar. Cabelo pra moça? Ó, tem noizinho aí, calma. E é isso, irmão. Isso aqui é... Se cuidar de mão, irmão. A Paula Bruna é a verdadeira gargada. Galete mesmo? Ai, meu amigo. Isso é só um gude-gude. Ah, então. É, isso aí misturado com água, não. É no puro mesmo. É o puro. No puro mesmo? Pode brincar aqui, né, cara? Não sei não, mas... Eu tenho medo de tudo é forte. A gente não é forte, né? É não, macho. É porque tá cheio de água aqui onde é que eu boto, sabe? Daí, cabelo. Morrendo cedo. Você tem essa garrafa. Eita que hoje vai ser bom, amigo. Tá bom mesmo? Tá bom. Bora, mano, bora. Se tiver de cerveja... Vem dirigir, não. Se tivesse geladinho. Eu não vi. Eu também medo, não. Eu só falo... Eu também medo, não. Ninguém aqui dá de nada, mas... Rapaz, deixa o cerveja. Tira logo esse... Bora brindar aqui? Bora. Eu vou até parar de tocar bateria. Comece a dar a banda aí, ó. Um... Dois... Três... Quatro... Segura, segura. É bater pra cima. Não tem. Vai, vai, vai. Um, dois, três, quatro. Quando eu vou passar a vez, passa, 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 segura de novo, passa, 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 passa. Passa. Segura. Mano, não. Mano. Faz isso. Faz isso. Faz isso aqui. Faz isso. Quando vai ser nada? Corre aí. Solta nada. Tempo. Tua barra. É, barra. Tempo. Agora faz um pouquinho mais devagar, ó. Tem que se mexer aí, cara. Se mexe. Bate o pé. Pegado. O que foi que ele fez? 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 Ya. No, não toldelo. Até amanhã. Foda. 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 A boxer. Foda. . . . aqui eu vou morrer do pásco e aí eu vou te ver se eu não sei aqui é tudo que eu vou fazer Que coisa é isso? Que coisa é isso? Que coisa é isso? Baixa o canal? Não É que você tá aqui Tá aqui nas gás, né? Vem, cara Vem, mano Vem, cara Vem, cara Vem, cara Vem, cara SeminaJos Reforma Vem, cara Vem, cara Valeu Em, cara ira Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.